A CIDADE NO BRASIL Se a senhora pudesse falar com o Chagas hoje, novamente, o que a senhora falaria para ele? Eu nem sei, né? Só Deus sabe. Ela diz que nunca desconfiou do ex-marido. Nunca fez algo que talvez se suspeitasse que tinha alguma coisa errada com ele. Não. Ele era quietinho? Às vezes ele era quietinho. E às vezes ele era violento? Uhum. Essa é a foto do batizado de uma das filhas do casal. Mas quando os crimes foram descobertos, os dois já não estavam mais juntos. É difícil acreditar nisso? É difícil acreditar. Em casa era uma relação normal? Vocês namoravam? Eu nem me lembro mais disso, dessas coisas. Não? Já esqueci do passado. A gente esquece tudo. A senhora sofreu muito por conta disso? Eu sofri e foi muito. A família inteira sofreu muito. A família inteira sofreu muito. Gritava, sabe? Aos 22 anos, a jovem fala pela primeira vez com uma equipe de reportagem. É difícil. Demais. É a vida, né? Mesmo inocente, ela paga pelos erros do pai. Eles não se importam se magou ou não. O que elas sentem, o que elas pensam. Eu não falo nada no rebato. Eu não pago mal com mal. Aí teve um tempo que eu cheguei em casa e falei pra mamãe que eu não queria ir mais pra escola. Nesta entrevista inédita, Thaís revela que sempre sentiu falta de chagas. Independente do que ele fez, eu não tenho culpa do erro dele, né? E também sofria quando eu falava, ah, mas tu gosta do teu pai? Tu ama o teu pai? Eu amo, ele é meu pai, né? Amor. Um sentimento inesperado quando falamos sobre um psicopata. Eu amo meu pai. E tem muita gente que me julga por isso, por eu dizer que eu amo ele. Mas eu não me importo. O amor de Thaís não se estende para Silvandira. Ela foi apresentada muito jovem ao ex-marido. Aí conheceu ele? Não. E se apaixonou por ele? Não. Se apaixonou? Não? Não, assim não. Você não amava ele? Eu não amava assim não. E por que você estava com ele se não amava ele? Sei lá. A senhora sente falta dele? Eu não. Não? O Chagas é passado na sua vida? É passado na minha vida. Hoje, Thaís e Silvandira sobrevivem em uma casa humilde. Com um quarto, sala, cozinha e banheiro. Até o início da pandemia, a ex-mulher de Chagas vendia produtos de porta em porta. É tão simples e ingênua que acabava sendo tapeada por alguns clientes. Se pensar, começa a me enganar também. Dinheiro ali na rua e não quer me pagar. Aí parou de trabalhar um pouco. E está sobrevivendo como? Vivendo a ajuda de Deus. E às vezes eu ganho cesta, às vezes. No mesmo terreno, moram a outra filha de Chagas e a neta de 4 anos. Chagas sabe que é avô? Sabe. Já conheceu ela? Não, só por foto. Ele perde sempre na pão, olha. Thaís era só um pouco mais velha que a sobrinha quando o pai foi preso. O que você lembra dele? Ele era um pai carinhoso comigo. Carinhoso. Ele cuidava bem de mim. Me lembro claramente. Existe um vídeo de um depoimento, não sei se você já assistiu alguma vez, onde ele presta depoimento explicando o que aconteceu. Eu já tentei assistir, eu não consegui. Você não conseguiu ver o vídeo? Não consigo. Eu me dando a chorar. Não consigo. Eu não sei. Eu não tenho força total para assistir todo o vídeo falando. Ele presta um depoimento para a polícia onde ele confessa tudo. O que ele colocou desse menino? Fica padre. Tem mais? Tem que ficar com ele? Eu não quero. Alguns anos depois ele dá uma entrevista para a Record onde ele nega tudo. Eu nunca matei ninguém na minha vida, senhor. Nunca matei ninguém na minha vida. Você não fala aqui abertamente que eu nunca matei ninguém na minha vida. Eu estou sendo acusado de ter feito isso, mas eu não fiz. Alguma vez você já tocou no assunto dos crimes com ele? Não. Nunca? Não. A filha ainda tenta se iludir. Você acredita que seu pai tenha cometido aqueles crimes? Eu não sei lhe responder. Não sei. Na verdade eu tento esquecer o assunto, né? Você consegue? Consigo. Consegue? Um pouco. Senão eu levo minha vida normal, do jeito que dá. Thaís planeja estudar nutrição, com o apoio de Chagas, a quem visita sempre que pode. Ele fala que ele tem orgulho de mim por eu ter terminado meus estudos. E ele sempre pergunta, olha, o que você quer ser? O que é a profissão? Estuda. Estuda bastante. Ele sempre fala isso. Seja humilde. Sempre. Nunca maltrate as pessoas. É pai e filho, né, gente? E também não tem como não chorar, não dizer que sente saudade. Nós somos seres humanos e a gente tem sentimentos. Ele também tem. Eles não têm sentimentos superiores de piedade, compaixão e altruísmo. O fato da filha amar ele, eu acho que é amor de filho para o pai. Agora, de pai para o filho, sendo o portador de uma deformidade moral, então aí é preciso examinar para ver até onde tem de verdade esse amor ao próximo. Na entrevista, Thaís demonstra ser diferente, ter sentimentos, se diz solidária com as mães das vítimas. Eu não posso imaginar as dores dela, né, mas sei lá, se eu pudesse dar um abraço em cada um, eu dava. Não sei porquê, mas eu tenho essa vontade. É com Mônica, a mãe de Daniel, que ela construiu uma relação especial. É uma pessoa muito próxima de mim. A gente, ela me trata super bem, muito bem mesmo, com muito carinho, com muito amor. A amizade entre as famílias resistiu à tragédia. Assim como tem pessoas que me julgam, que talvez não gostem de mim pelo simples fato de eu ser filha dele, eu tenho pessoas que me amam também. E eu acho que isso é o mais importante. Enquanto foge do passado, a família de Chagas tenta reconstruir um futuro menos monstruoso. Eu acho que a minha fuga é tentar viver o presente. É viver um dia de cada vez, saber o que o futuro está reservando para mim, né. E se ele saísse da prisão, a senhora voltaria com ele? Meu, não.